O pastor Jorge Gan tem construído escolas na África e em 2008 nos Gideões, ele revelou o grande milagre que viveu quando decidiu comprar o terreno onde construiria a escola. E em 30 dias, ele precisava levantar cerca de 500 mil dólares para pagar a compra do terreno. Mas passando 28 dias, ele só tinha conseguido levantar 10 mil dólares. Parecia impossível, mas veja só o que Deus fez para honrar a fé do seu servo. Ouça o que eu vou dizer. Na minha família, nós não éramos permitidos a fazer amizade com crianças pobres. Ouça bem cuidadosamente o que eu vou dizer. Na minha família, nós não podíamos trazer uma criança pobre para dentro da nossa casa. Não. Não podíamos fazer amizade com crianças pobres. Não podíamos trazê-las para dentro da minha casa. E perguntávamos à nossa mãe, por que não? E ela dizia, Ela dizia, porque as pessoas pobres são amaldiçoadas. E seus filhos também são amaldiçoados. Por isso eu cresci acreditando que todas as crianças, todas as pessoas pobres do mundo eram amaldiçoadas. E somente nós éramos abençoados, porque éramos ricos. Porque foi isso que me ensinaram desde quando eu era criança. E eu acreditava. Mas quando eu me tornei um crente E comecei a ler a Bíblia Foi quando eu percebi Que Deus ama a todos. Sabe? Eu tenho uma escola Eu construí uma escola Quando Deus disse pra mim que as crianças pobres não eram amaldiçoadas Eu mudei a minha mente Eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe Para que eu possa construir uma escola Para que eu possa construir um hospital Para ajudar as pessoas pobres E eu tenho hoje a maior escola missionária no meu país Aleluia! É verdade! E eu estou construindo o maior hospital missionário no meu país E eu fui pra três colégios bíblicos Pra estudar O primeiro Eu ganhei a bolsa de estudos O segundo Eu ganhei bolsa de estudos Quando eu fui para a universidade Eles me deram a metade da bolsa de estudos Mas aí uma senhora da Alemanha Olhou pra mim E ela disse assim Você, jovem africano Eu sei que você não tem dinheiro pra pagar o restante E ela me disse Eu vou pagar a outra metade pra você Eu estudei na universidade por cinco anos sem sequer pagar dez centavos E você sabe muito bem que tudo aquilo que você quer fazer pra Deus O diabo sempre se levanta contra Eu não podia achar uma terra lá no meu país pra construir a escola Um terreno Não conseguia achar um terreno pra construir o hospital E andamos por todas as partes procurando por terrenos Pra construir a escola Pra ajudar as crianças pobres Pra construir o hospital Pra ajudar as pessoas pobres Mas nós não podíamos achar terreno Um dia Um grande terreno apareceu No coração da capital do meu país Muito cara Porque era uma comunidade para pessoas ricas Era uma nova comunidade Que eles fizeram para pessoas ricas E eu disse pra mim mesmo É aí que eu pertenço Porque o meu pai é rico Dez acres naquela comunidade Dez acres Naquela comunidade Foram separados Para que fosse construído Uma escola E um hospital E uma igreja Quanto? Quanto? 480 mil dólares americanos Naquela época Naquela época Nós não tínhamos sequer 200 dólares Na nossa conta bancária Pregadores Pregadores Por favor ouçam Pregadores Ouçam Pare de chorar Pare de se preocupar Se Deus realmente te chamou Ele vai prover para você A menos que ele não tenha te chamado Mas se ele te chamou Ele proverá Ele proverá Ele proverá Ele proverá Ouça 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 Eu fui para a igreja E eu disse para o povo da igreja Vamos comprar um terreno Dez acres de terra Na capital No meio dos ricos E todo mundo Quanto é? Eu disse Quase que meio milhão de dólares E todo mundo olhou para mim Você está ficando louco? Você sabe o que é 480 mil dólares? Eu disse É claro que eu sei Eu fui para a escola nos Estados Unidos duas vezes Eu sou inteligente Eu sei como trabalhar com números Aí um dos meus pastores disse para mim Eu acho que você está perdendo a cabeça Ouça Quando você está preparado para colocar sua fé em ação Se você está preparado para colocar sua fé em ação Pessoas vão chamar você de louco Mas sabe de uma coisa? É melhor ser louco por Jesus Louco 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 Por Jesus Aleluia Aleluia Deixa eu cortar aqui Encurtar uma longa história Compramos a terra Compramos a terra Na África Ouça Na África Nós não temos cartão de crédito Sabe o que nós temos? Jesus Lá na África Estar em dívida é uma desgraça Você não pode ter dívidas na África As pessoas vão rir de você Você deve alguém cem dólares? Você está doido? Isso é uma desgraça Tudo você paga cash Dinheiro E quando você compra do governo Eles te dão só 30 dias para pagar Então eu preenchi o formulário Me deram o formulário Eu preenchi Em 30 dias Eu vou pagar 480 mil dólares E todo mundo me chamou de louco Eu tirei meu telefone Comecei a ligar para meus amigos Na América Na Europa Naquela época eu não conheci nenhum brasileiro ainda Então eu não liguei para o Brasil naquela época Então meus amigos começaram a me mandar dinheiro Alguém me mandou 500 dólares Alguém me mandou 1000 dólares Alguém me mandou 200 dólares 500 dólares Em 28 dias Eu tinha 10 mil dólares Aleluia Eu tinha mais dois dias Para cumprir 278 mil dólares Eu tinha dois Ok Eu tinha dois dias Para levantar 475 mil dólares Um dos meus pastores assistentes Veio até mim Ele perguntou Você já tem dinheiro? Eu disse Olha aqui Eu tenho 10 mil dólares Mais dois dias E nós vamos comprar a terra Alguém tem um grande prato de aleluia No dia seguinte O governo me liga Eles disse Nós precisamos ver você E conversar Eu disse Eis-me aqui Qual é a notícia que vocês têm para mim? E eles me disseram Nós temos que conversar com você Eu disse Já sei Vocês acham que eu não tenho dinheiro E vocês vão vender a terra Para outra pessoa Eles disseram Não, 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 não Não é esse o problema Então qual é o problema? Eles disseram Nós precisamos perguntar Algumas coisas para você Você realmente vai construir Uma escola E vai dar bolsa de estudo Para crianças pobres? Eu disse sim Você está dizendo Que você vai construir Um hospital Para ajudar As pessoas pobres? Eu disse sim Porque eu já estava trazendo 25 doutores médicos Dos Estados Unidos Para o meu país Todos os anos E nós fazíamos serviços médicos De graça para a população Nós já tínhamos dado Ao longo dos anos Mais de um milhão de dólares Em medicamentos Para a população No meu país E o governo então disse para mim Nós temos recebido Uma palavra que vem de cima Que se você quer construir uma escola Para ajudar crianças pobres Construir um hospital Para ajudar crianças pobres E construir uma igreja E ajudar as pessoas Então você não precisa pagar O que as pessoas estão pagando Pelas terras ali em volta Então o governo disse para mim Aleluia 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 Pregadores, vocês querem ouvir o que aconteceu? Você quer ouvir o que aconteceu? O governo disse para mim Ao invés de você pagar 480 mil dólares Você só vai precisar pagar 17 mil dólares Você sabe quem estava louco? O governo que estava louco, não era eu não Canal Relíquias Cristães Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida Como você vai vender uma propriedade, um terreno que custa 480 mil dólares por 17 mil dólares? Governo, você está doido Não é eu que estou doido não Eu tenho fé 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 No mais valente do que o valente No mais valente do que o valente Jesus Cristo de Nazaré 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 Alguém deu um prado de aleluia Nós temos a escola Nós temos a escola Nós temos a escola Nós estamos agora construindo um hospital Há três anos atrás Os japoneses vieram até a mim Eles disseram Você que é o dono dessa escola? Eu disse sim Você que é o dono desse hospital? Sim Você é o dono dessa casa? Sim O resto desse terreno é seu? Sim Ouça Nós estamos querendo trazer uma grande companhia do Japão para o seu país Estamos precisando de uma terra igualzinha a essa sua Nós queremos fazer uma oferta para você Eu quero fazer uma oferta para você E eu quero que você pense Eu disse o que? Nós queremos pagar 28 milhões de dólares na sua propriedade Eu disse sai fora daqui agora 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 Esta terra é um testemunho Daquilo que Deus é poderoso para fazer Daquilo que Deus é poderoso para fazer Daquilo que Deus é poderoso para fazer Oh, segura aí Se Ele pode fazer isso para mim Ele pode fazer por você 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 Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.